Bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos àquela que não é minha, também não é minha, é a nossa manhã. E o estúdio hoje está lindíssimo porque a melhor altura do ano chegou, o verão. Ai meu Deus, que altura tão bonita, mar, praia, água, areia, sol, sal. Ai que meu, adoro verão, tu não gostas Joana? Eu gosto do verão, mas tenho que admitir que não é a minha estação do ano preferida. Então porquê? O andar de biquíni, o calor, o bafo, não é a minha estação preferida, mas são gostos. Pois, mas foi porque engordaste um bocadinho? Não, peraí, não é isso que eu quis dizer, aliás, eu gosto das mulheres que têm um pronto-se pegar. Estás a perceber? Não, ô Joana, o que eu estou a tentar dizer, não leves a mal também tudo o que eu digo, que uma corridinha também não fazia mal a ninguém ainda, agora com o sol e tudo, o que é que tu achas, não? Ok, e vocês já sabem que podem. E devem. Comentar nas nossas redes sociais todas as dúvidas que possam ter. E Joana, diz às pessoas onde é que elas podem fazer isso. As pessoas já sabem, mas vai aparecer aqui embaixo no vosso ecrã, manhã nossa no Insta e nossa manhã no TikTok e Twitter. E também vai estar aqui o número para o qual têm que ligar para ganhar o nosso fantástico prémio, que já sabem. E Joana, que dizes de irmos ter com o nosso Ricardo, que temos uma surpresa para ele hoje. Se calhar não comia muito, não é? Pois, não, não, vamos, vamos, vai ser divertido, Joana, vai ser divertido, vamos. Vou assim uma surpresa. Calma, Ricardino. Esta vai-se gostar, vai-se gostar. Muita calma, Ricardino de Carioca. Vamos hoje ter contigo uma surpresa. Vamos ter a nossa convidada muito especial, Marta Silva, que vai passar o programa contigo, Ricardo. Olá, então. Palminhas da produção, palminhas, palminhas para Marta. Olá, quer dizer, Marta. Hoje a Marta vai ensinar-nos a preparar os melhores coqueteles para este verão. Ricardo. Não, não, mas eu ia fazer aqui uma coisa muito especial. Calma. Eu preciso muito de espaço. E dá para os dois, Ricardo. Não dá, porque eu trabalho com ingredientes frescos. E qual é o prato, então? Passa ao lado. O que é bastante simples e dá perfeitamente para conselhar. Não é, não é? Eu preciso de espaço. Enquanto tu preparas a comida, a Marta prepara a vida. Também não vai nos pés de barrilhas assim, é? Não, não, não. Maravilha, maravilha. O que é que tens para nós, Marta? Então, antes de começarmos assim a tirar a fundo, em coqueteles mais a sério, que tal um shot de rum? Oh, não é um bocado cedo para... Não, não é cedo? Não. Olha, são duas na tarde em algum lado, não é verdade? Pronto. Olha, esse rum é clarinho. Não foi à praia. É caso para dizer, não é, Ricardino? Tu e as tuas coisas. Eu sou demais. Bora lá, bora lá. Tu moro de tempo para beber esse shot. Bora lá. Ricard, tu também bebes, certo? Não, obviamente sim. É para os quadros. Oh, Ricard, não faça cerimónia. Não, porque eu tenho que estar aqui tudo fresco. Toma, Ricard. Não posso, isto é tudo fresco. Não, Ricard, andam lá. Fazem um brindezinho. Vamos fazer um brinde para começar da melhor maneira a nossa manhã dedicada ao verão. Bora lá, bora lá. Ah, Ricard, bebo-te-lo. Não, pronto. Não, porque lá está, não tenho espaço, não consigo. Promete ser muito especial este momento de culinária de hoje. Mas antes, Joana, tu não tens que ir falar ali com o nosso colega Rui e Gui para ver que vai... Acho que o Gui já está à minha espera. Vai lá até com ele. Já volto, pessoal, mas eu não quero perder um bocadinho da Marta com os nossos copos. Não vais perder nada, Joana, até já. E se calhar é justo para não desperdiçar. Não, não, não. Não, Joana, não, não. Se calhar não é melhor não levares o copo, Joana. Que não seja por isso, sabes? É lá. Foda-se. Epá. Até já. Este programa hoje promete. E então vamos lá ter com o nosso colega e amigo Rui e Gui. Ora, muito bom dia aí. Bom dia, Joana. Tudo bem? Mais um produto, Babi e Joana. Somos especiais ou não? Somos assim. Saliva? Não. Baba, Joana. Como diz a plebe, somos especialistas. Nós, Joana. E qual é a baba que nos trouxe hoje? Joana, hoje trago-lhe algo muito especial. Algo meu. Algo que vem de dentro. Joana, hoje trago-lhe... A minha, Joana. A minha, Joana. Aguenta esta merda, pá. A minha. Rui e Gui. Olá, Vítor. Tudo bem? Tenha cuidado. Tenha cuidado, Vítor. Comeu-se toque. Tenha cuidado, Vítor. Está tudo bem? Não comeu a Joana, não? Não. Boa camisa. Olhe, uma coisa. Nós somos especiais, não é, Babi e Gui? Porquê? Porque somos. Já viu a baba que trago hoje? É a fresquinha. Não, esta ainda não estava pronta, Vítor. Pois. Esta ainda não estava pronta. Diga-me uma coisa, tem problemas de joelhos? Tenho. Pois. Tome isto, Vítor. Vai correr uma maratona com isto, Vítor. Vai correr uma maratona. E a solução é? Bom cabelo. Sim. Bom cabelo. Obrigado. Com isto fica com uma fresa, Vítor. Tens problemas com casismo? Não. Tudo no preto. Ok, e há mais, está cansado, mas há mais vantagens? Há todas as vantagens, isto é ilimitado, prima. Porquê? Porque eu não me vou andar a babar o tempo todo, Vítor. Claro que sim, por sempre, completamente. É assim, esta já está pronta, esta é para si. É uma oferta minha, Vítor. Muito obrigado. Vítor, é uma oferta minha, Vítor. Muito obrigado. Quero provar agora? Não. Oh, Vítor, somos especiais na Babi e Gui. Olhe uma coisa, não é só isso, não é? Ah, pois claro. Nós oferecemos coisas. Sempre. E hoje vou oferecer o melhor de tudo. O quê? Eu vou oferecer um relógio de ouro, que era do meu avô, Vítor. Quem comprar uma leva sete, não leva esta, que esta é para si. E leva um relógio de ouro do meu avô, Vítor. Impressionante. Somos especiais, Vítor. Só têm que ligar, Rúis 2, 08. É um relógio. Só têm que ligar. Consegue ver bem as horas aí? Não, pois não. Então tamo lá. Tenho um relógio para meter na parede da sala, Vítor. Nós somos especiais. Oh, não. Repare. Ai. É especial, Vítor. É bom para acalmar, Vítor. Claro que sim. E colhem todo lado. Aqui ou na sua parede. É só meter. Colhem todo lado, Vítor. Somos especiais, Vítor. Só têm que ligar 2208 20 08. Não sei se... Vale, vem os meus sapatos também, Vítor, da oferta. Somos especiais ou não. Muito obrigado, Rui. Eu espero que esteja tudo bem consigo. Para ganhar estes fantásticos prêmios, só têm que ligar 2208 20 08. E está a acabar, Vítor. O quê? Está a acabar isto. Estamos quase no fim do stock, Vítor. Vamos para o próximo momento. Ajude-me. Vamos lá, então, ver que é... Oi. Já temos a nossa Joana aqui de copo na mão, não é verdade? Vamos passar para o próximo momento, Joana? Muito bem apanhado, Vítor. Hoje... Hoje temos um momento um pouco diferente, não é verdade? Como temos sempre. Vamos ter um estilista, um estilista dos mais conceituados aqui em Portugal. Verdade, senhora. João da Champ, que nos vai explicar algumas tendências do verão. Espetacular, espetacular. Vamos chamá-lo? Vamos chamá-lo. Vamos chamá-lo. Vem ele, João da Champ, uma salva de palmas da nossa produção. Muito prazer, João. Olá, João. Prazer. Prazer, Joana. Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Adoro este programa. O prazer é tudo nosso, João. Obrigado. Vou já avisar, e para lá para casa também, eu sou muito picuinhas com a minha roupa. Acho que como se pode até notar. E não vai ser muito fácil agradar-me, ok? Quem diria? Mas vamos, então, apresentar. Claro, sim. Vamos, podemos começar. Primeiro modelo, o meu primeiro modelo. Venho eu. Miguel. Eu avisei-lo. Eu avisei-lo. Eu odeio a cor. Eu odeio a cor. É, é, é. Calma lá. Calma lá. Acho que deu para entender que não era isso que estava a dizer. Eu, portanto, eu não estava a falar do... Miguel. Do Miguel. Não. Mal. Eu não estava a falar do Miguel. É, Miguel. Eu estava a falar da indumentária do Miguel, como é óbvio. Eu acho que deu para perceber que eu não estava aqui a ser racista. Continuando. Certo. Ok. Portanto, o Miguel apresenta-nos aqui toda uma indumentária monocromática. É aquilo que está agora a ser a sensação. Lá fora, cá dentro. Na berra. Na berra, exatamente. E o tecido? Não vou deixar de reparar que o tecido é muito bom. O tecido, Joana. É ótimo. Posso ir? Posso ir? Claro que sim. Claro que sim, Joana. Muito boa qualidade. É? Ótima qualidade. Sinta bem o tecido, Joana. E os bolsos, posso... Pode, claro que sim. Não sei se é necessário ir para os bolsos. Não percebo o fascínio pelos bolsos, mas até estou... Uau. Grosso. Pois. Sinta o outro, então. Sinta o outro bolso. Posso ir ao outro lado? Não sei se vale a pena ir ao outro bolso. Não, não. Vale, vale. Vale, vale. É diferente? É outro tecido, completamente diferente. Ah, é? Porquê? Não é? Grosso também. Ah, mas... Pois. E o cheiro? O cheiro é da roupa ou é de... Eu não sei se... Faz-me lembrar as noites de Luana. João Deschamps, diga-me só uma coisa. Vamos ver só este modelo? Não vamos. Ah, bem me parecia. Vamos ver também a moda feminina, não é? Temos que acompanhar as tendências... Exatamente. Deduzo que não seja com este modelo. Não. Pronto, pronto. Miguel, vai lá. Pode ir? E vem a Margarida. A Margarida é que nos vai apresentar, portanto... Oh, uau. Veja-se. Uau. É o que eu tenho a dizer. Bem, mais ou menos. Porque, embora este tecido seja espetacular... É lindíssimo. Lindíssimo. As cores são fantásticas. São garridas, chamativas. Exatamente. Mas, para ser sincero, é preciso ter um certo físico para que estas roupas a sentem bem. Percebe? E a Margarida não me leva a mal, mas... Quer dizer... Margarida, eu acho que estás muito bonita e que o vestido te fica muito bom. Concordo plenamente com a Joana. Não achas? Eu acho que está... A Margarida está lindíssima. Desculpa, lá, João Deschamps. Mas a Margarida está... Aliás, eu estou a olhar para a Margarida e estou a imaginar exatamente o mesmo vestido aqui na nossa... Na minha Joana. Ia ficar igualmente bonito, se não mais bonito. Peço desculpa à Margarida. Tu não achas a Joana? Talvez, Vitor. Talvez é sair da zona de conforto. Exatamente. É experimentar. Era tudo giro, sabe? Quem sabe no próximo programa. Está tudo, João. Está tudo. Está tudo. Margarida, pode ir. Muito obrigado, Margarida. Muito obrigado. Atenção. Ih, foi. Ih, como ficou bem. Não sei. Está tudo. Está tudo. É... A minha mulher. Ah, a sua mulher. É lindíssima. Parabéns. É lindíssima. Se calhar vamos ver então como é que estão os nossos coqueteles. O que é que tu achas, Joana? Vamos? Muito boa ideia. Bora, sim senhora. Bora. Até com o Ricardo, adeus, João Deschamps. Então, o que é que se está a passar aqui, Marta? Já estamos. Já estás farta do nosso chefe Ricardo? Não, claro que não. Ele é inofensivo. Parece. E qual é o próximo coquetel, Margarida? Então, o próximo coquetel é um Bloody Mary, mas como sou eu a fazer, vou-lhe chamar Bloody Marta. Mas atenção, ele não é um coquetel para qualquer pessoa. Sabe por quê? Ele primeiro estranha-se e depois... Estranha-se menos? Sim, olha, mas é ótimo para curar sacas. Ui, vai ser ótimo então aqui para a nossa Joana, como podem ver. Tens tomates, Ricardo? Desculpa. Sim, tens uns tomates que me emprestes, por favor. Ui. De certeza que o Ricardo não se importa dar com os tomates na Marta. Dar com os tomates na Marta? Então, porquê que se... Eu já estou. Também estou um bocadinho confuso. Então. Vamos lá provar-te o mortinho. Vamos lá provar. Já vou ficar... Estou só a pôr um pouco, que é para ver se vocês aprovam. E este vai para o nosso Ricardo. Não, não, não. Para mim. É que eu não quero. Eu estou aqui. Eu tenho que colocar um momento. Eu fico com os dois, então. Não se despedeçam. Tens a certeza, Joana? Ficas com os dois. Vitor, mete-me nas suas coisinhas. É? Então, se calhar, vou inter com o nosso João, enquanto vocês ficam a provar a fazer as vossas coisas. Está muito bom, Marta. E a produção está aqui a informar-me que estamos aqui muito divertidos, mas vamos ter que seguir com o programa, não é verdade? Seguimos, então, para a crónica criminal. Uou! Vamos com calma. No local, temos o repórter da nossa manhã, José Bernardo José. Estás a ouvir? Ora, muito bom dia, Vitor. Estamos aqui na Praia Fluvial de Costuma, uma praia bastante conhecida entre os habitantes de Costuma, onde na passada de segunda-feira desapareceu uma criança de católico. de 14 anos, o pequeno Tomás. Eu e os habitantes de Costuma estamos aqui para ajudar, estamos aqui para tentar encontrar a criança. Ontem, a mãe da criança viu um objeto pelo rio que achava ser o corpo do pequeno Tomás, no entanto, era só um tronco. Estamos aqui para ajudar, 30 ou 40 olhos veem melhor do que dois, os habitantes unem-se nestas situações, estamos aqui para... Grava ali, grava ali, grava ali! Tomás! Tomás! Grava ali, grava ali, Tomás! Caralho dos troncos! Afinal, era outro tronco. Vamos continuar a acompanhar a situação de volta ao estúdio, Vitor. Vamos cortar a emissão, pelo menos enquanto não tivermos mais detalhes. E temos aqui connosco João Pedro Pereira, analista criminal. João, muito obrigado. Mais um caso macabro em Gaia. É assim, senhor Vitor, e eu não sei se estás a ver mesmo o que eu, o que é que se está aqui a passar, não é? Há muita coisa que está acontecendo. Então nós estamos a falar de um jornalista, um repórter, que acaba de confundir o corpo de uma criança de 14 anos com um tronco, ou, se é o caso inusitado, de uma senhora que deu à luz um galho. Também pode ser isso. Temos que analisar bem esta questão, se é para discutir. Eu acho que o que nós estamos aqui para analisar é o caso de um jovem desaparecido. Pronto, Vitor, é só para ver se estamos todos na mesma página, produção, estamos todos a... Eu acho que já estava toda a gente, João. Mas o que é que nós podemos concluir acerca do jovem desaparecido? A única coisa que eu posso concluir neste momento é que ele saltou, Vitor. Agora, já eu saltei muitas vezes na minha altura, e estamos a falar de uma época do escudo, em que eu saltava por maninharia, não valia nada aquilo. Mas o que eu acho que anda a acontecer, que isto é que me chateia mesmo, que é, andou aqui uma moda estranha dos turistas, mais dos turistas que compram moedas de chocolate, aquelas que parecem mesmo moedas a sério, e atiram para aí a água. Elas depois derretem aí a água, e os miúdos vão atrás delas, quando dão para ela, não as encontro, já derreteram, quando dão para ela, tal, estão na boca de um tubarão. De um tubarão? Mas há tubarões no rio. Vitor, como é que tu disse? Eu já saltei noutra época, num... Certo, João, mas isto tudo o que está a dizer parece muito específico, é algo que costuma acontecer? Vitor, é assim, os tubarões andam por todo lado, eles facilmente entram no rio e... Não, João, algo costuma acontecer, esta questão de jovens desaparecer no rio. Não, é, 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 porque assim, eles já em Itália proibiram os miúdos de saltar para a água atrás das moedas, que eles andavam... A quantidade de miúdos andavam aí com os pescoços, todos partidos, a entrar no hospital, porque saltavam de cabeça para a Fontana de Itrévi. Ah, para a Fontana de Itrévi? Que é baixinha. Pois, estou a perceber. E qual é que tu achas que é a probabilidade de encontrarem o corpo? Olha, Vitor, eu não sei, eu vi ali os bombeiros, da mesma forma que tu viste, os bombeiros a falar de uma rede de busco, uma rede? Eles vão tirar o miúdo aí a água com uma rede, de modo de partir um braço, eles já dão cheio de água nos pulmões e eles vão partir um braço, quer dizer, não me querem procurá-lo também nos anzões das canas dos pescadores, ou blá? Está-se a perceber? Vamos encontrá-lo estendido num aquário de lagostas. Vitor, isto é preciso ter muito cuidado e atenção, ok? Ok. Eu já perdi amigos no Rio. Vão-te a perceber? Isto é uma coisa que me chateia, é preciso ser calma, ok? É esperar pelo melhor e que venham as cheias. Só isto. Mais alguma coisa, João? É normal, alguém tem lume? Nunca... Eu não vou mentir, toda esta situação deixou-me como um peixe fora d'água. Vamos então passar para o próximo momento. Bem, este domingo terminou a viagem mais bonita que eu já vi na minha vida. Um dos concorrentes saiu com uma Alexa como vencedor e os outros certamente com uma viagem que vão levar para o resto da sua vida. Eu, em casa, preparei um vídeo com os melhores momentos desta edição e queria que o vissem comigo, porque se fosse a vocês eu preparava um pacote de lenços, porque acho que vão precisar. Como é que é possível eu chamar travesti a ti, quando eu tenho amigos que pertencem à comunidade da minha vida e a tempo? Quem és tu para me mandar a mim dar educação aos meus filhos? Hoje trabalho a pouco, precisa de comer, eu faço sempre o lanche para eu não... Quem pintou o famoso quadro da Mona Lisa? Mozart, Mozart, foi? E foram estas as imagens. Eu jurei que não ia chorar, mas olhem, como costumam dizer, é o problema dos diretos. Muito obrigada por terem estado connosco nesta viagem e se calhar seguimos para o Ricardo para ver o que é que ele está a cozinhar. Acontece, pá, que está sorte? Então, malta, eu vou ser sincero, se calhar devíamos ter começado pela salada que eu já estou aqui meio torto. Eu fiz esta hoje inspirada especialmente na nossa queridíssima Joana, está aqui uma boa forma de terminar este programa. Eu, por acaso, agora não consigo comer nada. Não? Maravilha que assim como eu. Muito obrigado. Muito obrigado. E Marta, como é que vamos terminar com o chá de bom, Marta? Claro que sim. Posso definir que o próximo coquetel é uma parede de tijolos, mas atenção, tijolos maravilhosos, não é? Porque nenhum coquetel deve ser muito pesado pelo tio de álcool. Por isso, vamos começar já pelo coquetel. Eu trouxe rum, vodka, um pouco de água ardente e, claro, tequila. 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 Eu não gosto de tequila, eu não gosto. É bom. Tequila. Este é o que eu chamo camuflado. E é mesmo camuflado que eu não gostava nada de beber a pensar que fosse água. Ricardo, este eu teria imenso gosto que tu provasse. Não, não, não. E com o que é que isso fica bem, Marta? Com uma excelente salada. Ainda bem porque esta aqui com o Ricardo nos trouxe hoje estava maravilhosa. Olha para isto até lambi. Até lambi o prato. Maravilhosa. Oi? Então, Ricardo, que tal este? Bem, não há... Joana, sim, terminamos o programa. Terminamos, sim, senhora. Que melhor maneira para terminar este programa. E já sabem, lá em casa, não se esqueçam de comentar nas redes sociais e também de, para se habilitar, ganhar o Fantástico Prémio. Não se esqueçam. Está aí o número a passar. Eu já estou assim meio torto. Bem, se for assim, por mim a Marta vinha mais vezes. Não é? Muito obrigado. Vou ali para trás ver o que é que se passa. Até ao próximo programa. Peace. Chefe! 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 O que é que se passou aqui agora? Chefe! 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 Legenda Adriana Zanotto